Música Bom dia, eu sou Raimunda, presidente da Associação de Bandas e Fanfare da Bahia Atuei na presidência durante os últimos cinco anos Nesses últimos anos tivemos algumas conquistas, exemplo, na nossa sede que hoje já está quase pronta Lá no Pelourinho, próximo à Casa do Olodú Temos outras conquistas também durante o processo, que foi a mudança que fizemos em algumas etapas do campeonato Hoje o campeonato é muito mais rápido Presença nas Copas, Norte e Nordeste Copa Nacional em Pernambuco e Paraíba E sempre ao lado dos associados Hoje tivemos a eleição da FAB para o triênio 2017 a 2020 Onde eu estou passando o cargo de presidência para a minha amiga companheira Adriana Aparecida Que a partir de agora é a nova presidente da Associação de Bandas e Fanfare da Bahia Só tenho a agradecer aos companheiros que vieram à nossa eleição Que vieram dos seus municípios, saíram das suas casas para nos prestigiar E agradecer também àqueles que durante todo o processo estiveram do nosso lado Meu, muito obrigada Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não estiver assistindo Primeiramente agradeço a Deus pela capacidade que Ele tem me dado De interpretação, de organização, de tomada de decisão Hoje eu procuro estar sempre ajudando a associação de forma aleatória Mas a partir de agora eu estou tomando a posição de presidente da associação E espero, de verdade, junto com a ajuda dos nossos associados dentro da Assembleia Aumentar, criar, desenvolver, qualificar a nossa instituição Os nossos associados, os nossos representantes Então aqui estou tomando o pé agora da nossa associação Do que ela já tem E procurando, procuraremos fazer projetos Para que possamos estar mais perto ainda de cada associação De cada associado Quero muito estar mais perto dos alunos Ouvir os alunos de contato, os componentes de contato Vou contar muito com a política de marketing dessa instituição Com as pessoas que realmente querem colaborar E que veem essa instituição como um ponto positivo Porque a música, ela tende a acrescentar no desenvolvimento das pessoas E digo jovem, porque o jovem hoje é a particularidade que nós temos hoje E que nós queremos também trazer para perto Para perto da gente Para mostrar os valores da vida Da instituição em si Para que eles possam crescer E lá na frente também tornarem outros residentes de contato Agradeço pela oportunidade Pelo compromisso que as pessoas tiveram Em estar aqui na Assembleia hoje Por dedicarem um pouquinho do tempo Para estarem representando a sociedade E espero sim, hoje, poder fazer a diferença Trazer a inovação e fazer a diferença Obrigada a todos E conto com todos vocês A parte dessa entidade Eu sou um dos antigos O primeiro ator do dirigente Eu já coloquei Estava presente com O presidente Silério O ministro da Fábio Negri É a nossa apresentação A formatura Inclusive, vocês se estão muito bem Também o nome de Eu me emociono até quando eu falo E a Zé Vê Porque Eu sou uma pessoa fantástica Eu tenho que saber Para onde está aí o dinheiro Isso é o direito Para todos nós E quem está no Conselho Oficial Tem que prestar atenção A isso para que As prestações de conta Aconteceram também No outro ano No Conselho de Efe Apenas na PSA Um desafio Eu tenho certeza Que faremos Sem algumas surpresas Porque algumas coisas Precisam mudar Alguns pontos Reparem Que precisam Segundo lugar É isso aí Mas não vamos mesmo Porque se quisermos Fortalecer essa entidade Vamos ter que dar as mãos E o trato De uma hora De discordar de você Eu tenho que ter jeito De discordar de você Ou não Discontre você Por isso Isso Já é Discontre Entendeu Eu não posso passar Do limite Do respeito Esse aspecto A gente vai prestar atenção Sim A gente quer que todo mundo Tenha o mesmo peso Que tem Inclusive é claro Que nas assembleias Só mais ou menos Quatro pessoas Aqui falam A maioria fica Coitada de mim De longe Ele aqui fica Calado A gente vai querer Essa participação maior Essa interação maior E gente A questão de Efe A gente vai prestar atenção Isso Vocês podem ter certeza Espero Não desagradar Algumas pessoas Porque são todos Meus amigos Mas na hora Que você agir Para corrigir O que tiver sido Passado o limite Vamos ser Que nós não faremos Isso sim Mas eu tenho certeza Que vai chegar a esse ponto Porque todos nós aqui Amamos essa entidade Tem as nossas discussões Mas o que nós queremos É É É De senso comum É fortalecimento Essa entidade Aí eu reforço Então a gente Temos certeza Que a partir da cola Adriana Você vai ter uma equipe Que vai estar junto Com você Porque Ajudar a Adriana A gente Essa gestão aqui É ajudar A fábrica Com certeza Entendeu A gente tem que pensar Dessa maneira Os seminários Muito bem colocados Tem que ter seminários sim Inclusive A fala do engenheiro Em genuí Está doido Para vir aqui Fazer o seminário Com a gente Ele que é papo Ele que é papo Ele que é papo Ele que é papo Ele que é mestre Fazer projetos Elaboração Do projeto Capitação de recursos Então gente Temos agora Uma nova fase Está virando Raimundo Para a gente Para você Para você Adriana Juntamente Com Raimundo Com os demais E com você Principalmente Nós aqui A gente precisa ser O norte Desse cidade Então vamos jogar as mãos, vamos continuar pensando na sábio acima de tudo, beleza? Obrigado a todos. A questão da organização, porque se não adianta você desistir do espaço que você não existe, é no papel, porque se a gente não pega a sábio, né? Então é isso, lá no nosso ladrão, a Comédia, para me comunicar, que a Comédia vai também se procurar em uma etapa de treinamento baiano, nós havíamos previamente conversado, mas não formalizamos o que a Comédia está no calendário, porque a Comédia sempre foi sobrevendida, quando a Comédia está no calendário, sabemos que existem problemas que fogem do controle, mas a gente tem a seriedade, a gente não está comprando calendário para depois reconhecer, então a gente não precisa de algo, da nossa gestão, que nos respalde de uma forma concreta, mas que a gente não, no mês de agosto, provavelmente, 99,9% de chance de ter uma etapa no Ponto Amédia, é que a comunidade está constituindo, e dizer que o SUS está, sim, nesse movimento, estamos abençoando retomar outras atividades e o sup . Hoje, Jean R�utaro, o esc amplo. E o primeiro pedido é que as bandas fossem colocadas na versão do trono e você divulgassem as bandas adiprentes, certo? Não pode divulgar as adiprentes para não se constranger, mas que divulga as adiprentes, certo? Uma outra coisa é o seguinte, se pudesse ter semestral ou trimestral, se pudesse ter um balanceio informativo dizendo como é que está a coisa, até para a gente poder acompanhar. Outra coisa, Adriana, que eu falava para a Paula também, o que precisa na associação, inclusive tem Léo, ainda que saiu aqui, está aqui Léo. Eu vi um lá em Tamarçareles, dois milímetros, certo? E água e nuvens. O que a gente precisa fazer com associação um trabalho de marketing mais afastado? A associação tem muita coisa negativa, sabe? As coisas negativas se produzem muito mais do que a dor do que a gente diz. E a gente precisa fazer um trabalho de marketing, certo? Para poder, para a gente melhorar a nossa situação. E uma das coisas também, eu tinha um ano que era um ano que estava a sair, e nessa época não, a equipe do Salvador da Bahia estava lá. E Edmilson me fez um comentário sobre o que estava tendo um problema na escola, aonde ele, era, onde ele, é, disse que, vamos lá como sério, tudo isso aqui. E aí, disse ele, o seguinte, Edmilson, você não sabe, é, mas hoje, nossos problemas, eu digo a você que 70% de bandas querem viver na escola, os alunos da banda vão viver na escola. E isso que acontece, só denigra a imagem das bandas. Porque assim, para você fazer um comentário bom, o diretor não faz não. Mas até faz, mas como comentário, um sai queimando o outro, entendeu? E aí, eu lembro que um prefeito que é uma salite, que chamou uma vez em cima de mais. É, eu estou feliz com a coisa de vocês, porque é, eu sou presidente da UTV, Enquanto a Ander, vocês chegam lá, de volta do outro, dos perfeitos, maravilhosos, sempre palavrinhos da banda de vocês. Entendeu? E ainda bem que falaram disso, entendeu? Então assim, tem coisas que a gente tem que se preocupar, a gente não tem que não se preocupar muito. A nossa imagem, a gente, na hora que pode aparecer, a gente aparece em forma negativa, entendeu? Entendeu? Então, Ander, é só esse pedido aí, para a gente poder melhorar esses aspectos. Valeu! Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Vocêsydion, um acompanhador. A gente, da pessoa fala das agresorman, que é umaidade enorme que a gente qualified, é muito boa para실 espariação, e da pessoa que vi diferente, a pessoa que realmente tem Fiona, é muito boa para a gente depois de também você ter Para que eu possa crescer aqui dentro, eu preciso que vocês acreditem no mundo, que vocês me deem confiança, um voto de confiança, e que não me deixem trabalhar sozinha. Eu queria que todos estivessem aqui, acho que nós temos 30 e poucas compases, e eu gostaria que todos estivessem aqui. Porque assim, eu não imaginava ser um ânimo, ser chapa única. Eu achava que outras pessoas pudessem sim formar chapa, porque esse papel de estar aqui na frente não é muito a minha cara, de se mostrar. Não é muito. Eu vou aprender agora. Agora é o momento que eu vou aprender. Agora é o momento que eu acredito ser notada. Mas eu gostaria muito que os meus outros colegas, como Jorge Bartolomeu, como Edmilson, como... Bom, eu competi com o Paulão muitas vezes, e muitas vezes ganhei, e muitas vezes empatamos na concorrência entre os nossos compases, temos ela empate, temos ela dupe, tivemos a compreensão, sempre vim em busca de melhorar, de mostrar. Hoje, estou aqui, deixarei o apoio, mas vocês podem ter certeza que a partir de hoje, vocês conhecerão uma nova Adriana, uma Adriana que vocês nunca conheceram antes, como não ter sido, a Rádio de Coroia. Agora eu gostaria de agradecer ao Dr. Túlio... É uma honra. Parabéns. mais prestigiado aqui, atendido ao meu chamado, ao Dr. Túlio, estava ali, me tinha um saco de lúdia, entendeu? Mais ninguém... Agradecer aos componentes da ex-diretoria, Beto Arbolo, que era do Conselho Fiscal, Aurélia, que era do Código de Ética, Ormízido, que era do Conselho Fiscal, quem era mais de vocês, Gerri? Gerri, que era tesoureiro... Tom... Cadê? Paulo... Carlos... Quem era mais? E o vice? 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 É, cadê o vice? Eu não tenho... O vice vai tomar uma paola no Bahia. Mas eu só quero agradecer a vocês, irmãos e companheiros aqui da associação. Certo? Muito obrigada pela paciência e a luta continua, viu? Viva e forte. É, porra não. Não precisa do que eu faço para a Fernanda. Não, não tem um trem, não tem um trem. Aqui... Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, velho. Vamos lá! Aqui... O tempo que eu fiz tudo, eu fiz tudo emitação. E eu vou fazer tudo emitação, eu fiz tudo emitação, eu fiz tudo emitação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri